O Plano Plurianual, PPA, estabelece os objetivos e metas do governo durante quatro anos em áreas como infraestrutura e meio ambiente. E para que você possa acompanhar de perto a execução dessas políticas, foi criada uma ferramenta na internet. É o Mais Brasil. O aplicativo tem linguagem simples e disponibiliza informações detalhadas sobre programas temáticos do Plano Plurianual nas áreas de políticas sociais e de infraestrutura e desenvolvimento produtivo e ambiental. Além disso, o usuário pode conhecer os temas de outras agendas, como por exemplo, política para crianças, adolescentes e idosos e ainda fazer a busca de ações de um programa específico, como Bolsa Família, por exemplo.